E aí pessoal, beleza? Obvissado Meu nick é só 10 de abril, entendeu? Entendeu? Caramba Tá falando com o pessoal aqui, meu nick é chupa Foda Tá trocando ideia aí Nem sei se dá pra trocar no nick, mas eu vejo E aí E aí E aí E aí E aí E aí U laughing E aí E aí E aí Pof Puxa Tem que ir no segurança do Pelo! Tom, foi! Tinha que falar aqui porque é só lagunça... Eu sou o eixo lá de lagunas e eu falo E as outras outras E as outras outras E as outras... Tom, vai! Tchau! Um! 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 Tchau. Beleza, vou ficar por aqui, depois a gente se fala, viu? Valeu, valeu, tchau.